O entrevistado dessa terça-feira no Cabeça de Político é o deputado federal eleito Daniel Freitas, do PSL. Bisneto de um político tradicional do estado e vereador em Criciúma, ele nos conta o que vai fazer em Brasília. Deputado, entre tantos nomes novos que o PSL trouxe para a política catarinense, o senhor é um dos mais experientes por ter essa experiência de dois mandatos como vereador em Criciúma. Como o senhor acha que essa experiência pode valer lá em Brasília na Câmara dos Deputados? Bom, eu acho que o PSL apostou muito na renovação e deu certo, foi a vontade da maioria esmagadora da população e eu aproveito esses meus dois mandatos de vereador, onde eu fui presidente da Câmara e tive também a oportunidade de trabalhar no Executivo, sendo presidente de Fundação Cultural, Fundação de Esportes e essa experiência certamente vai ser uma boa bagagem, foi uma escola muito importante para esse novo desafio na Câmara Federal. O senhor imaginava que seria o segundo mais votado, à frente de tantos nomes tradicionais da política catarinense, como Ângela Min, como o deputado Peninha? Foi, de fato, uma eleição muito diferente e eu trabalhei muito para poder estar entre os eleitos, nunca com a perspectiva de ser o mais votado, mas o trabalho foi realizado de maneira muito eficiente, dos 295 municípios eu fui votado em 288, então nós conseguimos fazer a presença ser sentida praticamente em todo o Estado e levando uma proposta de renovação, exatamente como você acaba de falar, com uma certa experiência, mas que vai para lá com muita vontade e determinação para o trabalho. O seu bisavô de Omício Freitas é uma lenda na política de Criciúma, o senhor tem alguma inspiração nele, o que levou o senhor para a política, a sua família ninguém mais exerceu cargos políticos depois de Omício, o que levou o senhor para a política? Exatamente, esse é um fato que me traz muito orgulho, esse resgate familiar na veia política, que desde o meu bisavô de Omício Freitas, que foi deputado federal, foi senador biônico à época, aí surge o meu nome quatro gerações depois, com vontade de contribuir para a sociedade, e eu desde muito cedo, até uma experiência bacana que eu encontrei com ele ontem em Brasília, o Espiritão Amin, e conversei com ele sobre isso. Agora eleito deputado federal, ao lado dele estava lá no plenário da Câmara, eu falei, Espiritão, lembra da minha primeira experiência profissional? Eu estagiei, foi a minha primeira experiência profissional, foi um estágio no cerimonial do governo, quando o Espiritão era governador, e de lá brotou em mim essa vontade, acompanhando o dia a dia do governador, de um dia participar da vida pública. Em 2012 me elegi vereador em Criciúma, na primeira oportunidade, fui reeleito, renunciei meu mandato porque eu sou um incentivador da renovação na política, já havia decidido que eu não iria três vezes para vereador na cidade de Criciúma, e aí surgiu essa oportunidade, através do PSL, de ser candidato a deputado federal, e nós, graças a muito trabalho, graças a Deus, nós conseguimos alcançar esse novo objetivo. O senhor juntou o Espiritão a mim, que é a principal liderança do PP aqui de Santa Catarina, o senhor era do PP, e a gente vê que o PP tem uma dificuldade muito grande de se renovar. O que acontece que lideranças jovens como o senhor acabam tendo que ir a outro partido para disputar um cargo? Eu sei que o senhor queria ser candidato a deputado estadual pelo PP e não conseguiu. De fato, eu tentei desde 2014 essa oportunidade dentro do Progressistas, não tive essa oportunidade e chegou o momento de buscar, através de um projeto que hoje eu sou muito satisfeito, eu concordo, o meu bisavô, Diomício Freitas, já era da UDN, então a minha veia política sempre foi de direita, e surge o PSL, um partido conservador de direita, que traz e traduz exatamente aquilo que eu penso, a minha maneira de pensar, então eu acredito que a nova política apareceu, o resultado das eleições mostraram isso, nós fizemos o governador mais votado da história, o comandante Moisés, um homem preparado e que eu tenho muita convicção de que vai fazer um excelente governo. O PSL fez uma eleição histórica aqui em Santa Catarina, quatro federais, seis estaduais, o governador mais votado da história, como fazer com que o PSL se torne realmente uma força política consolidada e não seja só fruto de uma eleição atípica? Primeiro nós temos que acreditar no Brasil e trabalhar com muita responsabilidade, o PSL hoje é a segunda maior bancada da Câmara Federal, o Jair Bolsonaro é um excelente comunicador, a gente percebeu isso em toda a campanha dele, de uma forma simples, em cima de uma prancha de surf fazia coletivas de imprensa, e isso faz com que ele tenha um canal direto com o eleitor, e o Brasil vai precisar fazer medidas que podem ser no primeiro momento certamente amargas, mas que serão a chave para o desenvolvimento da economia, e a gente vai precisar ter essa responsabilidade. O PSL ele não vem como uma onda, ele vem para ficar e se fortalecer, tenho certeza disso. O senhor é pré-candidato à Prefeitura de Criciúma? Não, eu amo a minha cidade de Criciúma, mas eu vim para essa missão e o Estado de Santa Catarina me escolheu como o segundo mais votado, inclusive com 142.571 votos de confiança, para que eu esteja na Câmara Federal defendendo os nossos interesses. Então, eu tenho uma missão de ser um elo do governador com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e certamente isso é uma grande oportunidade para Santa Catarina, e eu quero ser o representante que todos esperam de mim. Bom, deputado, obrigado pela presença aqui no Cabeça de Político, até uma próxima oportunidade e boa sorte em Brasília. Legenda Adriana Zanotto